Música Vamos, 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 Cruz Azul! Vamos, Cruz Azul! Música Sai, sai, sai! Música Opa! Opa! Música Vamos, Cruz Azul! Vamos, Cruz Azul! Passe mais, passe mais! Passe! Calma! Música Aperta, aperta, aperta! Posso? Vamos deita, aperta o dente Para com isso, para com isso 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 Para com isso Para com isso, para com isso Para com isso Para com isso Para com isso, para com isso Para com isso, para com isso